Esse vídeo foi patrocinado pela Greatec. Com os roteadores 1200 e 2100 AC, sua internet de hipervelocidade vai ficar com acesso estável na casa toda. Além, é claro, de entregar toda a internet que você contrata. E como mostrar melhor do que falar, dá só uma olhada na quantidade de banda que o roteador 1200 AC entrega na minha internet de 500 MB. É muita banda! Pra saber mais, é só entrar no site da greatec.com.br ou acessar as redes sociais da Greatec Brasil. E também, edição limitada e exclusiva dessas lindas blusas e pôsteres dele. Mas não se deixe iludir por esse bigode charmoso, ele é perigoso! Olha que bebê mais fofo! Tão fofo que você está aí, querendo apertar ele, morder as bochechinhas dele. E um bebezinho lindo desse vai crescer e se tornar um cidadão de bem, decente e fazer do mundo o lugar melhor para todos, certo? Tem certeza? Salve meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem vindos ao Impérios AD! Você sabe que na história já teve muita gente perversa, muita gente terrível, genocida, cruel, horrível. Teve gente até que foi tudo isso junto. E teve Stalin. E muita gente nem sabe, mas ele é o bigodudo mais sanguinário que jamais pisou nesse planeta. Quase o representante humano do satanás. O que? Não é não? O terror e a perseguição que ele causou são inacreditáveis. Stalin e a União Soviética se tornaram uma máquina abastecida de sangue, intoxicante e contaminada e que traria sofrimento e morte como a humanidade nunca havia visto. mas não é possível, esse menino não para de chorar? Dá algum brinquedo para ele, querido. Olha neném, uma bola. Mas que ursinho mais fofinho. Vai tomar uma mamadeira dotosa agora. Mas ele não quer nada. Tenta dar outra coisa para ele. O que? Sei lá, um livro ruim para ele rasgar? Boa ideia. Querida. Não era para ele rasgar o livro? Em 18 de dezembro de 1878, nascia Ioseb Bessarionis Zejugashvili, que os mais ignorantes que não falam russo tão bem quanto eu, chamam só de Josef Stalin. Aliás, se você acha que ele nasceu na Rússia, você não sabe de nada. Ele não era russo, nunca foi russo, nem o nome dele era russo, era georgiano, nasceu em Gore, na Geórgia, filho de Bessarionvanovs Jugashvili, e se prepara para o nome da mãe dele agora. Kekê Kekê e Vanovis tinham um casamento feliz. Vanovis era sapateiro, estava indo muito bem. Só que ele gostava muito de, começou a bater na esposa e no filho, a felicidade acabou e se separava. Stalin e a mãe passaram momentos difíceis, ele teve varíola, ficou com o rosto marcado, moraram em 9 quartinhos alugados durante 10 anos. Com muito esforço, Dona Kekê finalmente conseguiu colocar Stalin na escola, com 10 anos de idade. Ele era inteligente, tirava boas notas, escrevia até poesias, mas pro desespero de sua sofrida mãe, Stalin começou a mudar. Mãe, esse menino tá fora de controle, hein? Ele não quer mais estudar, fica zoando a aula inteira, só tá faltando ouvir funk na aula pra estragar de vez. Mas Stalin já estava perdido. Ele se juntou ao clube de livros proibidos na escola e o autor mais importante lido no clube era, adivinha só, Karl Marx, começou a participar de reuniões socialistas secretas e se envolvia cada vez mais com movimentos revolucionários contra o Império Russo. E como todo bom revolucionário, começou a apoiar e incentivar greves, e em novembro de 1901 entrou para o Partido Social Democrata Russo. As manifestações contra o Império Russo se intensificaram, mas ele continuava firme. E quando ninguém mais parecia capaz de derrubar o Império Russo, chegou... Em 1905 Stalin conheceu aquele que seria seu mentor indispensável, o agente do caos, o portador da desgraça mundial, Vladimir Lenin. Essa e outras atitudes ousadas impressionaram Lenin, que viu em Stalin o principal bolchevique para a revolução na Geórgia. Mas o Império estava a caça dos revolucionários na Geórgia. Stalin fugiu pra São Petersburgo na Rússia em 1910 e foi preso em 1911, mas fugiu, foi preso em 1912 de novo, mas fugiu, foi preso em 1913 de novo e dessa vez exilaram o cara na Sibéria. Mas enquanto isso Stalin também teve seus momentos de amor. Casou com Ekaterina em 1906, teve um filho em 1907. Uns anos depois ele se casaria com Nadezda Haliluyeva, e teve mais uma filha com ela. Teve até um caso com Lídia Pereprígia, uma criança de 13 anos de idade, e ele 37. Além de comunista, Stalin era... você entendeu. No Império Russo, só meninas acima de 14 podiam consentir em relações sexuais. Ele teve duas crianças com essa criança, mas os fãs de Stalin vão dizer que é mentira, e já estão até me xingando nos comentários. Ok, onde estávamos mesmo? Ah sim, Primeira Guerra Mundial. Stalin foi convocado pra lutar, mas ao chegar no campo de batalha foi impedido porque tinha um braço torto por causa de um atropelamento quando era garoto, que quase matou ele. Por que não matou ele? A Rússia desiste da guerra, perde território, a Revolução Russa derruba a Rússia, e Lenin tinha uma revolução pra chamar de sua. O que vai fazer? Matem todos! Nicolau II, o último czar russo, foi fuzilado junto com sua família sangue frio. Agora Lenin, Stalin e Trotsky, camaradas, iriam colocar ordem na Rússia. E a ordem, pra eles, tinha nome. Camaradas, bem-vindos ao Partido Comunista Russo! De 1917 a 1923 Lenin e seus comparsas, quer dizer, apoiadores, governariam a Rússia. Mas quando Lenin adoece e morre, só dois homens poderiam sucedê-lo. Trotsky e Stalin Mas Trotsky e Stalin eram amigos da onça. Estavam juntos o tempo todo, mas se odiavam. Quando Lenin morreu, era um tentando engolir o outro. O Partido Comunista se dividiu, conspirações pra todo lado. Pra liderar um Partido Comunista tem que ser mal, e venceria quem fosse, digamos, o mais mal dos dois. E o mais mal dos dois, adivinha só, não era Trotsky, era Stalin. Stalin venceu e asilou Trotsky pro Cazaquistão. Em 1927 Stalin se torna o líder supremo do Partido Comunista Russo, e a Rússia inteira estava nas mãos dele agora. De 1927 até 1939, Stalin e o Partido Comunista fariam uma cirurgia plástica completa na Mãe Rússia, que a deixaria novinha e turbinada. Avanços científicos e econômicos deixaram o povo feliz da vida. Pelo menos no início, porque eles logo perceberam que essa beleza toda era tão natural e verdadeira quanto implantes de silicone e esteroides. Perseguição, fome e morte de milhões de pessoas mostraram o que era a nova União Soviética pro mundo. E um dos capítulos mais negros da biografia de Stalin é o Holodomor, um genocídio soviético onde 2 e 12 milhões de ucranianos teriam morrido de fome como resultado da ineficaz política stalinista. Mas pouco tempo depois Stalin e o povo russo passariam pela maior prova da sua história que testariam sua resistência ao limite! Toc Toc! Depois de ter sido traído por seus amigos nazistas, Stalin sabia exatamente o que tinha que fazer. Senhor, esses porcos nazistas estão invadindo a Mãe Ráxia. O que devemos fazer? Na Segunda Guerra Mundial, Stalin lideraria os russos na mais sangrenta batalha da história mundial, Stalingrado. Os nazistas foram derrotados a um custo enorme pros soviéticos e você pode ver tudo dessa batalha épica aqui no canal. Agora com a moral lá em cima, os russos levariam o caos ao povo alemão na sua própria terra. Eles conquistam Berlim e derrotam a Alemanha nazista em 1945. E depois da Segunda Guerra Mundial, a moral de Stalin estava alta, no céu comunista. O Exército Vermelho controlava parte da Europa Central e Europa Oriental inteira. Mas nem tudo eram flores pra Stalin. A grande fome de 1946 e 47 matou quase 2 milhões de pessoas, enquanto Stalin investia maciçamente em infraestrutura e drenava os recursos agrícolas. Mas poder era a única coisa que Stalin enxergava. E ele sacrificaria quem fosse para tê-lo. A partir de 1947 o mundo foi dividido no meio. Americanos e russos iniciam a Guerra Fria. Mas a pressão para acompanhar os americanos era grande demais e a saúde de Stalin começou a pagar o preço. Problemas cardíacos começaram a aparecer até que, finalmente, em 1º de março de 1953, com 74 anos, Stalin foi encontrado morto em seu quarto. Stalin deixou um legado detestado por muitos, absurdamente admirado por alguns, mas inquestionavelmente sangrento, brutal e genocida para qualquer estudioso honesto do assunto. O historiador russo Vadim Nerlikman estima que 9 milhões morreram devido às ações diretas de Stalin, como execuções e gulags. Enquanto outros historiadores o culpam também pelas mortes por fome, como no caso do Holodomor ucraniano. E sendo esse o caso, soma-se ainda mais 8 milhões de mortes, conforme indicam historiadores russos como Dmitry Volkogonov e vários outros que estimam impressionantes 20 milhões de mortos nos ombros de Stalin. Agora você pode falar o que você quiser de Stalin, mas o cara era inegavelmente autêntico e verdadeiro. Ele se tornou o líder comunista de uma nação verdadeiramente comunista. Um tirano com poder absoluto liderando um Estado absoluto. E ele ainda provou que o que já era ruim poderia ficar muito pior. Stalin conseguiu unir o Leninismo e o Marxismo em uma ideologia quase própria de governar. O Stalinismo. O povo viu a industrialização, a ciência e o progresso serem ofuscados pela perseguição, pelo sofrimento e pela morte. Milhões de mortes. Ao longo do tempo o comunismo liderado por Stalin conseguiu se tornar muito pior do que o nazismo liderado por Hitler. O nazismo felizmente foi derrotado e exterminado após a guerra. Mas o comunismo continuou vivo e forte. Com uma capa bonita e colorida, ele cobria as verdadeiras intenções podres que vinham de dentro. Essa mesma ideologia defendida por Stalin influenciou o líder chinês Mao Tse Tung, talvez o maior genocida da história do planeta. Além de revolucionários racistas e sanguinários como Che Guevara. E hoje, através de uma propaganda educacional ultranacionalista, a democrática Rússia tem trazido Stalin das cinzas como um herói que ergueu sua nação das cinzas e a transformou em uma super... eu já falei das cinzas né? Como um herói que elevou seu país a um status de superpotência global. E por isso cada vez mais russos têm admirado ele. Tá, mas você tá incomodado por quê? Eu já disse isso aqui uma vez e vou dizer de novo. Se alguém é vilão ou herói nessa história, só depende dos olhos de quem vê. Falei bonito né? Um grande abraço, se cuida e adeus!